Música Veja nesta edição, publicidade dirigida às crianças pode causar sérios problemas. Estudo ajuda a preparar jovens para entrar no mercado de trabalho. Alunos devem ficar atentos à legalidade de faculdades no Pará. Senado distribui tablets para senadores. A orientação médica pode ajudar a prevenir problemas comuns à terceira idade. A dica de economia com Pedro Loureiro e Fundação Curro Velho homenageia Dia Nacional do Circo. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 28 de março, já está no ar. Música Cada vez mais as crianças são atingidas pela publicidade e passam a ser consideradas consumistas mirins. Esse consumo vai desde alimentos até vestuários, brinquedos e produtos eletrônicos. Para a paz e educadores, todo cuidado é pouco. Crianças que aprendem a consumir de forma inconsequente desenvolvem critérios e valores distorcidos que podem ser perigosos para a vida infantil. Um cenário feito a partir de milhares de produtos sendo diariamente oferecidos de várias formas pela mídia mundial. É neste ambiente que hoje as crianças se desenvolvem e com isso, sem os pais perceberem, os filhos se tornam consumistas natos. As crianças são um alvo importante, não apenas porque escolhem o que seus pais compram e são tratadas como consumidores mirins, mas também porque impactadas desde muito jovens tendem a ser mais fiéis às marcas e ao próprio hábito consumista que lhes é praticamente imposto. Mas todo cuidado é pouco na hora que algo afeta o psicológico infantil. Quando a gente pensa a realidade de uma sociedade em que há uma exposição intensiva do contato das crianças com a mídia televisiva, pensando que nós submetemos as crianças em um tempo de pelo menos cinco horas diariamente à televisão, à TV aberta ou mesmo às TVs pagas, elas funcionam muito nessa lógica, o que pagam são os comerciais. Então fica a dúvida dos pais, por que os filhos sempre querem um brinquedo novo? No contexto mais geral, a maior parte das crianças estão submetidas, até porque os pais estão em jornadas de trabalho longas, com uma série de questões de problemas do trabalho na atualidade. A maior parte dos países, a gente poderia chamar de sérios, eles estabelecem um sistema de corregulação, porque a regulação total seria ditadura, nenhum de nós quer isso. A mais autorregulação é o outro extremo, é a própria empresa ditando o que ela quiser, sem nenhum parâmetro que regule o que ela quer divulgar e seus interesses. Concentrar todos os esforços no consumo é contribuir dia a dia para o desequilíbrio global. O consumismo infantil, portanto, é um problema que não está ligado apenas à educação escolar e doméstica. Embora a questão seja tratada quase sempre como algo relacionado à esfera familiar, crianças que aprendem a consumir de forma inconsequente e desenvolvem critérios e valores distorcidos são de fato um problema de ordem ética, econômica e social. Os parâmetros devem estar ligados à promoção, defesa e garantia de direitos da criança e adolescente, inclusive a criança e adolescente, pelo estatuto da criança e adolescente, ela deve ter proteção integral, ela deve receber prioridade nas políticas, então deveria haver um cuidado muito maior da mídia e do Estado e da sociedade brasileira com a formação das crianças e adolescentes do que a gente tem visto hoje. Para combater qualquer tipo de comunicação mercadológica dirigida às crianças, por entender que os danos causados pela lógica insustentável do consumo irracional podem ser evitados se efetivamente a infância for preservada em sua essência, o Instituto Nacional Alana criou um documentário mostrando os perigos ocasionados pelo consumismo. Que a mídia possa transformar o seu papel e cuidar mais desses aspectos de cidadania, de não violar os direitos da população na sua programação, mas ser um parceiro da sociedade, do Estado. E diz ainda que o Brasil precisa melhorar nesse sentido. Então a escola tem um papel importante, o Estado tem um papel importante, a sociedade e o Estado em repensar como a gente pode produzir uma mídia que tenha um zelo por essas questões e que não utilize de forma tão perversa a publicidade, sobretudo a publicidade dirigida às crianças e adolescentes. Cerca de 75% da população brasileira nunca pisou em uma biblioteca, mesmo sabendo da existência de uma biblioteca pública em sua cidade. Vão à biblioteca frequentemente apenas 8% dos brasileiros, enquanto 17% fazem isso de vez em quando. Além disso, o uso frequente desse espaço caiu de 11% para 7% entre 2007 e 2011. A maioria dos frequentadores é do sexo masculino. Os dados fazem parte da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil do Instituto ProLivro, o mais completo estudo sobre comportamento do leitor. Ao serem questionados sobre o que a biblioteca representa, 71% dos participantes responderam que o lugar é para estudar. Em segundo, aparece um lugar para pesquisa. Só 16% disseram que a biblioteca existe para emprestar livros de literatura. Cada vez mais cedo, a juventude procura ingressar no mercado de trabalho. Para facilitar o ingresso e entender esta demanda, foi realizado um estudo na capital do Amazonas. O estudo tem o objetivo de analisar a inserção produtiva dos jovens de Manaus, procurando compreender como está o mercado de trabalho para esse público. É importante dizer que esse estudo faz parte de uma série, de um acompanhamento que a gente vem realizando, desde abril do ano passado, aqui em Manaus, no mercado de trabalho como um todo. O nosso primeiro estudo temático, ele focalizou as micro de pequenas empresas. O segundo estudo focalizou o setor de alimentação. E nesse terceiro estudo, a gente está abordando para conhecer um pouco mais como se dá a inserção profissional dos jovens em Manaus. A Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social realizou um estudo sobre a inserção dos jovens no mercado de trabalho. A cada ano, os jovens estão procurando empregos. Mas o que ainda falta é a qualificação. É surgido, ultimamente, muitas vagas para pessoas com idade entre 18 e 20 anos, até 30 anos também. Mas esse jovem tem que estar qualificado. O principal empecilho da entrada dos jovens no mercado de trabalho é a falta de qualificação. Muitos jovens não se qualificam, então isso dificulta a gente inserir esses jovens no mercado de trabalho. O Cine Manaus, anualmente, oferece, em média, 5 mil vagas na área de qualificação profissional. Então, basta o jovem ter esse interesse de nos procurar nos nossos endereços. E o jovem tem que ter a consciência que, hoje em dia, não basta apenas ter o segundo grau completo. Mas, sim, ele buscar uma área para ele se aperfeiçoar, para poder entrar no mercado. O mercado de trabalho em Manaus tem espaço para os jovens. Alguns projetos fazem com que a empresa insira esse público em seu quadro produtivo. Políticas públicas específicas para este grupo devem ser criadas com o objetivo de garantir aos jovens de Manaus acesso a emprego de qualidade. Temos o Profitec, nós trabalhamos com o Plano Nacional de Qualificação, que é o PNQ, é uma parceria com o Ministério do Trabalho. E nós temos agora o Pronatec, que é um programa do governo federal, através da presidência da República, que nós estamos desenvolvendo também na cidade de Manaus. Esses são programas fundamentais e também estamos incentivando as academias num projeto de Bolsa Universitária para que absorva o jovem trabalhador e ele se qualifique melhor e tenha melhor oportunidade e melhores salários. Os eleitores de mais de 5 mil municípios brasileiros que irão eleger novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em outubro, têm até o dia 9 de maio para regularizar a situação do seu título eleitoral. Quem vai votar pela primeira vez também deve solicitar o documento. E os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida precisam pedir transferência para uma sessão eleitoral adaptada, tanto para o alistamento eleitoral como para regularização ou solicitação de atendimento especial, basta comparecer ao cartola eleitoral com um documento de identidade com foto e comprovante de residência. Os estudantes devem ficar atentos à legalidade e à qualidade do ensino superior. Especialistas alertam sobre a possibilidade de sérios problemas futuros, caso sejam escolhidas faculdades ou instituições que não tenham os requisitos mínimos estabelecidos pelo Ministério da Educação. Para representantes de órgãos que trabalham com o ensino superior do Estado, o surgimento expansivo de faculdades de ensino superior é um fator preocupante, uma vez que a maioria dos acadêmicos não busca informações da legalidade das referidas instituições. É passado, é vendido, vamos dizer assim, uma expectativa a essas pessoas, de que essas instituições seriam capazes de ofertar o curso em nível superior. Então, acabam sendo surpreendidos, no caso, os estudantes com situações como essa. Isso talvez passe pela necessidade de um esclarecimento maior, inclusive por parte do estudante que poderia recorrer à consulta, vamos dizer assim, no SAT, do próprio Ministério da Educação, para ter uma informação, qual é a situação legal em relação a essa instituição de ensino superior. Para legalizar uma faculdade, é necessário trâmites via Ministério da Educação. Um processo no MEC pedindo autorização de funcionamento. E para iniciar, para começar o processo seletivo de uma instituição, esta portaria autorizativa, ela tem que estar publicada. Está publicada no Diário Oficial e está no site do MEC, dizendo que aquela é uma instituição legalizada, autorizada a funcionar com tal curso. A presidente do Conselho Estadual de Educação faz uma definição entre faculdade regularizada e irregular. Uma faculdade legal, ela tem que ter o ato autorizativo, uma portaria autorizando o funcionamento. Primeiro, ela tem que estar credenciada, uma portaria de credenciamento. E depois, cada curso que ela for colocar para funcionar, tem que ter uma portaria própria. Se ela vai ter o curso, vamos dizer, licenciaturas de língua portuguesa, história, geografia, cada curso desse tem que ter uma portaria com um número autorizando o funcionamento. E naquele município, se for autorizado para Belém, não pode funcionar em Castanhal ou Santarém ou qualquer outro município. Tem que ser localizado no município. O Ministério Público Federal já tomou providências em casos de instituição de ensino superior funcionando possivelmente de modo irregular. O aluno, teoricamente, ele perdeu tudo. Ele não tem direito a nada, não tem validação de estudos. Nós estamos estudando uma possibilidade que a lei apresenta de certificação de competências. O aluno tem que fazer um vestibular, um processo seletivo numa faculdade, numa universidade legalizada. Começa a estudar e vai pegando, estudando as disciplinas daquela faculdade que ele se matriculou e vai solicitando provas para certificar que ele tem conhecimentos daquelas disciplinas. É a única alternativa. Certificação de competências. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou por unanimidade o projeto que acaba com o pagamento dos 14º e 15º salários para deputados e senadores. O texto ainda deverá passar pelo Plenário do Senado e depois pela Câmara para que o benefício seja extinto definitivamente. Os 14º e 15º salários são considerados como ajuda de custo aos congressistas e são pagos todo início e final de ano. Além do salário mensal de R$ 26.700, cada senador recebe mensalmente R$ 15.000 para despesas em seus estados de origem e para combustível. Eles também recebem cota de passagens aéreas para se deslocarem aos seus estados. E o Senado Federal já está distribuindo tablets para os senadores. O objetivo é diminuir o gasto de papel e criar uma cultura voltada para os meios eletrônicos. É comum ver alguém informatizado nos corredores do Congresso, mas nem sempre é assim nas comissões. O papel está presente em todos os lugares. Muito papel. Há uma utilização excessiva e um desperdício muito grande de papel. Aqui é o lugar onde se fornecem cópias de projetos, pautas, atas, uma montoeira de papel. Infelizmente, algumas pessoas ainda estão na época do papel e não da internet, da tecnologia avançada. Toneladas de papel que, pelo menos por aqui, são encaminhadas para reciclagem. Tem um trabalho de reciclagem aqui no Senado, né? Que eles são recolhidos e são entregues para as empresas de reciclagem, né? Mas se fosse uma coisa mais informatizada, seria bem mais prático, né? Agora, essa realidade pode virar outra mais tecnológica. A Câmara está com um projeto para acabar com o uso do papel e fazer com que os deputados usem os meios eletrônicos para acessar pautas de votação, matérias, tudo. É um desperdício, na verdade, desperdício de dinheiro puro, desperdício de papel, porque essa pauta física, que a gente chama de pauta física, ela é rodada todas as vezes que temos sessões deliberativas, colocado lá à nossa disposição, 99% dos deputados, eu posso assegurar, não pega a pauta física. No Senado, a modernidade vai chegar mais rápido. Cada um dos 81 senadores terá um tablet, tudo para que o papel seja poupado. Alguns senadores terão que fazer um curso especial, quem sabe um estágio, para poder manipular bem essa ferramenta, né? O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, já está treinando mexer na ferramenta e aprova a inovação. Todos nós estamos já na era da informatização e a cada dia a tecnologia da informação avança e a cada dia nós temos que avançar juntos. Aumentou para mais de 117 mil o número de pessoas atingidas pelas cheias do rio Purus e Juruá e Solimons, que banham as cidades do oeste e sudoeste do Amazonas. Quinze municípios já decretaram situação de emergência. De acordo com a Defesa Civil, quase 100 toneladas de cestas básicas, kits de limpeza, higiene pessoal e medicamentos foram enviados como ajuda humanitária. E você acompanha ainda nesta edição, orientação médica pode ajudar a prevenir problemas comuns da terceira idade. A Dica de Economia com Pedro Loureiro e Fundação Curro Velho homenageia o Dia Nacional do Circo. O Ministério Público Federal recorreu à decisão que negou aos povos indígenas o direito de serem consultados sobre a implantação da hidrelétrica de Belo Monte. Por meio do Procurador Regional da República, Odin Brandão Ferreira, o MPF entrou com o recurso Embargos de Declaração, que quer esclarecer omissões no texto da decisão contestada. Para o MPF, o voto que decidiu a questão não foi específico sobre as normas da Convenção 169 da Organização Mundial do Trabalho, que determina a consulta prévia aos índios, da qual o Brasil é signatário. O recurso será julgado pela própria Procuradoria Regional da República da Primeira Região em Brasília. A Convenção 169 foi transformada em lei por meio de decreto legislativo que prevê a proteção à integridade cultural, social e econômica, o que garante o direito democrático aos indígenas de participarem das decisões que os afetam diretamente. O navio do Greenpeace está navegando pela Amazônia e deve percorrer o litoral brasileiro pelos próximos três meses. O objetivo é colher assinaturas para a aprovação de um projeto de lei popular contra o desmatamento. A campanha Desmatamento Zero pretende reunir 1,4 milhão de assinaturas para iniciar a tramitação no Congresso. O navio foi construído de forma ambientalmente sustentável e é usado internacionalmente pela ONG Ambientalista em seus protestos. A embarcação também será aberta ao público e sediará seminários. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Amazônia teve mar de 207 quilômetros quadrados de sua área, desmatada em novembro e dezembro do ano passado. Isso representa 50% a mais do que o registrado no mesmo período do ano anterior. Na terceira idade, algumas doenças da visão são comuns. Cataratas, glaucoma, pálpebras caídas. São problemas que têm solução. Basta o idoso visitar o médico regularmente. As menores letras, dona Maurilena consegue ler. Com mais de 70 anos, sua visão é de dar inveja. Eu leio qualquer coisa, qualquer letra, até letra miudinha, de bula, assim, de remédio, tudo eu leio. Deficiências visuais são comuns nos idosos. A função ocular é prejudicada na medida que surgem doenças características da terceira idade. Com relação ao olho propriamente dito, eu destacaria três. A catarata, o glaucoma e a doença macular relacionada à idade. Em relação ao conforto, é muito importante considerar a função palpebral desses pacientes, porque muitas vezes as pálpebras estão extremamente frouxas pela idade e com isso ocasionam irritação, vermelhidão, ardor, sensação de areia com frequência, o que traz transtorno para o paciente. A maioria é praticamente inevitável, mas idas regulares ao oftalmologista podem ajudar a prevenir. Na terceira idade, o organismo como um todo envelhece. No caso da visão, alguns fatores no decorrer da vida contribuem para as doenças oculares. Pessoas que trabalham expostas ao sol, por exemplo, estão mais propensas à diminuição do cristalino. Diagnosticadas e tratadas, as doenças são passíveis de cura. Depois da cirurgia de catarata, dona Ana é só alegria. Graças a Deus, Santa Luzia, e vocês que me ajudaram muito. É o melhor que eu andava, já ando só eu. Agora que eu vou conseguir, porque a doutora disse que não era para vir a televisão durante os dias. Mas agora eu faço, vejo bonito. Idosos, diabéticos ou hipertensos devem ter uma atenção maior quanto aos cuidados. A principal atitude de qualquer indivíduo que queira fazer a prevenção da sua visão é a de se consultar independente de sintomas. Eu costumo dizer que o grande vilão da saúde ocular são os óculos. Porque os óculos é que justificam para a maioria da população a sua ida ao oftalmologista. Se o óculos está bom, se ele não foi quebrado, se ele não foi perdido, não tem porquê realmente muitas vezes a pessoa ir ao oftalmologista porque ela não sente nada. Muitas vezes também o indivíduo, mesmo ao buscar uma receita oftalmológica de óculos, o que é que ele faz? Vai em locais indevidos e não examina o olho como um todo. Apenas obtém seu grau e manda aviar os óculos. E com isso, deixa passar despercebido o resto, as doenças outras que podem existir e que ele poderia desde já, desde cedo, prevenir. O Brasil deve ficar entre os três países que receberão os maiores volumes de investimentos estrangeiros diretos nos próximos 12 meses. Esta informação está na sexta edição do Monitor da Percepção Internacional do Brasil, divulgada pelo IPEA. O indicador passou de 43 pontos em agosto de 2011 para 51 pontos em março de 2012, em uma escala que vai de 100 pontos positivos a 100 pontos negativos. O levantamento também mostra melhora no indicador sobre o acesso da população a bens de consumo, que passou de 8 pontos negativos para 27 pontos positivos. O período de férias escolares acabou e muita gente ficou com a sensação de que gastou mais do que devia ou que usou seu tempo e dinheiro para uma viagem que não valeu a pena. Pensando nisso, nas próximas três semanas, vamos dar dicas de quanto você deve economizar para fazer uma viagem de férias realmente significativa, algo que possa, de fato, mudar a sua vida. Vamos mostrar quanto deve ser guardado mensalmente para juntar o suficiente para uma viagem tranquila, confortável e sem parcelas. Ou seja, pagar tudo antes do embarque e levar um dinheirinho para cobrir as despesas realmente importantes, passeios, ingressos em museus e em outros locais pagos, alimentação e uma ou outra lembrancinha. Quem quiser fazer compras mesmo deve levar uma quantia extra. No primeiro programa, a dica será, como não poderia deixar de ser, Roma e Vaticano, uma viagem inesquecível para qualquer católico. O segundo destino será Fátima e Nazaré, passando por Lisboa. A capital portuguesa é muito interessante. Nazaré e Fátima dispensam apresentações. A terceira e última dica será Nova Jerusalém e o espetáculo da Paixão de Cristo, uma viagem rodoviária para um destino brasileiro. Muitas vezes, deixamos de conhecer um lugar dos sonhos, porque pensamos que o dinheiro não vai dar. Por isso, nas próximas semanas, fique de olho e anote as dicas. Até a semana que vem. Os Correios pretendem contratar 13.727 funcionários. A maior parte das vagas será destinada para a área operacional, como carteiro e atendente comercial. A ampliação do quadro ainda depende da aprovação dos Ministérios da Comunicação e do Planejamento. Após a aprovação, os Correios poderão chamar candidatos aprovados no último concurso. A empresa tem hoje quase 115 mil funcionários, cerca de 85% deles concentrados na área operacional. Cores, expressão no rosto, movimentos e muita alegria. Foi neste clima que foi comemorado o Dia Nacional do Circo. Aqui em Belém, a festa foi no Teatro da Fundação Curro Velho. Aos 14 anos, Ana Carolina demonstra a vontade de invertir na arte circense. Assim como ela, centenas de crianças do projeto ProPais do município de Marituba também estão envolvidas na arte que se originou em Roma há 4 mil anos antes de Cristo. Eu vi na televisão, circo, né? Aí eu comecei a gostar. Aí eu soube que no curso ProPais tinha circo. Aí eu pedi para minha mãe, aí ela foi e me colocou. Uma forma de mostrar, levar uma nova arte aqui em Belém para essas crianças. Porque é o único polo do ProPais que tem arte circense, que é em Marituba. Para a felicidade de muitas pessoas, principalmente crianças, Kleber Cajun há anos dá vida ao palhaço sorriso. Integrante de grupo independente, ele leva animação a quem procura. O melhor pagamento do trabalho dele? É um sentido da alegria. Ver o olhar e saber que você está significando uma coisa que é única. É daquele momento, aquela coisa efêmera, mas de um certo modo que você eleva a um nível tão simples que é a alegria. E diz que sem as crianças, o circo, ou melhor, os palhaços, não existiriam. Olha, as crianças, como muito bem nós entendemos, são as formas mais puras. E a visão delas do nosso mundo é o que a gente já perdeu. E o palhaço, ele aparece assim para resgatar, sabe, para esse reencantamento do mundo. Essa é a nossa importância. A Fundação Curvo Velho homenageou o Dia Nacional do Circo, 27 de março, com uma programação especial, com apresentação de grupos de jovens palhaços, bailarinos e contorcionistas. Não só uma homenagem, como fazer um reencontro desses artistas, da técnica circense. Hoje nós estamos mostrando aqui vários tipos de malabares, tecido, trazendo crianças, as crianças estão começando agora, né, e juntando junto com os profissionais que já estão na área já há algum tempo. O teatro do Curvo Velho ficou pequeno para uma plateia que, animada e curiosa, estava atenta a cada apresentação. Os meninos do Le Parcours Belém exibiram uma modalidade urbana. As pequenas bailarinas arrancaram aplausos com seus movimentos perfeitos. O circo é considerado uma arte que conquistou o mundo, um espaço que serve de terapia para quem eternamente será uma criança. E você poderá assistir o Nazaré Notícias desta quarta-feira e as matérias exibidas aqui no Jornal de Hoje, através do site www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!